Fala galera, estou no Rio de Janeiro com o Márcio, nós estamos indo para a Volta Redonda abastecendo o GNV aqui no Corolão do Márcio, 4h29, né Márcio? Isso aí é. E ó, tem um anúncio que a partir de maio vai abaixar o GNV aqui no Rio de Janeiro, hein? 8%, né? É. Será que vai cair para menos de 4, 3 e alguma coisa? Vamos ver, né? Esperança é essa. É, galera, aproveita para fazer a sua instalação, não deixa a hora que virar aquela bubuca não, né Márcio? Isso, mano. Se não você for esperar a bubuca, aí como é que vai ficar? É, daí... Você está perdendo tempo, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro, galera. Olha só a fila de gente que está abastecendo aqui, ó. Ó, olha só. Bora lá, hein? Vamos colocar o kit GNV, BRC e deixar seu carro top do gato. Tamo junto, galera. Valeu. Um abraço.